Os quatro jogam o trailer, eles vão agora fazer pra gente como se fosse um trailer de cinema. Cada vez um deles vai ali pra frente, vai narrar, vai dizer aquelas frases de trailer mesmo, aquelas frases impactantes, enquanto os outros fazem as cenas. Aquelas cenas que vendem, que dão vontade de ver o filme. O último D, Anderson, você vai ser o último, pega uma frase aqui que vai ser o título do filme. Vai ser a última coisa que você vai dizer no trailer, entendeu? Você fala assim, pra gente saber qual é o nome do filme que a gente quer ver. Aí você vai encerrar dizendo o título, nós vamos ver agora o trailer improvável e a gente volta já. Turbilhões de emoções... Já são... Um lugar inexplorado... Um assassinato feito de forma não convencional... Amor e traição, como você nunca viu antes. Momentos inesperados no verão. Em um filme que vai abalar as suas séries. Que trem-bão sou! Eles vão fazer pra gente o filme, mas eu quero ver o filme desse trailer. Então eu quero ver todas as cenas que apareceram, vão ter que aparecer no filme. Eu vou dar três minutos pra vocês, porque não é um longa-metragem, é um curta. Vou marcar aqui três minutos pra vocês contarem pra gente essa história, com todas essas cenas. O trem-bão sou! Filme que começa agora! O meu senhor, dá licença. Pode entrar aqui, o que você quer falar comigo? Oi, eu não queria falar nada, mas eu vi o capataz entrando no quarto da sua filha hoje. Você tá brincando comigo? Pai, não é verdade não! Fia, que história é essa? Me explica direitinho que história é essa? Você quer saber? Tchim, 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 o que que é isso aí? Não é verdade não! Não é verdade sim, eu vi ele fazendo, inclusive, a posição do sapo descontrolado com sua filha. Não é verdade não! Você vai pro seu quarto agora! Deixa eu te mostrar antes, doutor, como é a posição do sapo descontrolado. Eu fiquei curioso, não sei como é essa posição. Vem cá, vossa, vem cá! Ai, Deus do céu! Ei, ei, solte, solte, solte! Eita, eu fazendo isso com sua filha! Eu pensei que era outra, eu pensei que era uma coisa mais assim, ó! Ah, aquela que vem de lá, doitame, doitame, doitame... Não, não era essa não, que essa machuca a lombar! Não, não, nunca fiz por baixo, não é isso. Eu vou lá ficar... Eu sou o capataz, e eu preciso de um disfarce agora. Vou procurar um cabeleireiro, um barbeiro, Algo que eu posso fazer um disfarce, antes que o senhor das terras me reconheça, e o que eu fiz com a filha dele. Ah! Oi, tudo bem? Tudo ótimo, eu preciso de um... Nossa, mas seu cabelo tá muito estranho! Eu preciso de um disfarce, uma tintura no cabelo! Não sei, deixa eu pensar... Não faça agora! Ah, podia haver um negócio aí em cima pra colocar! Que negócio aqui? Um seio, um seio... Ai, eu tô pensando! Faça qualquer coisa! Eu preciso me disfarçar! Tchaf, tchaf... Tchaf, tchaf, tchaf! Já valeu essa já... Rápido! O espelho! Preciso ver como ficou! Falta um minuto! Ah! Ah! Ah, não gostou! Ah, não gostou! Ah, não gostou! Ah, é cada um... Meu Deus do céu, você falou pro meu pai que eu tava com o capataz, agora vai me dar mal! Falei com seu pai que tava com o capataz! Ixi, fiquei sem raiz comigo! Por causa de ciúme! Você me quer? Não! Eu quero o capataz! Eu estou aqui! Ah, seu capataz safado! Ah, você então, capataz, que pegou minha filha! Ah, meu Deus! Olha o que eu posso fazer com você! Dá uma olhada! Não, não! Chum! Peguei a flecha e vou agora castigar aquele que me denunciou pro chão! Filme nacional, né, galera? Filme nacional, olha... Mas pelo trailer, vocês acharam do caralho! É, o trailer é sempre bom, porque geralmente no trailer aparece o Wagner Moura! Música... 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 Multigames… Música...